Música Hoje no Bela Santa TV você compra o show entre o Tom Elton Agora eu estou aqui com o Uli Asman, que é o vocalista da banda que vai fazer o tributo a Elton John E ele vai me falar um pouquinho sobre esse projeto, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Esse projeto a gente começou ele no ano passado Em virtude de eu tocar em bares, palcos de Santa Cruz e tal Cantar músicas do Elton John E amigos cobrarem, né? Por que tu não faz um tributo e tal? E no ano passado a gente resolveu levar a cabo esse projeto Junto com a Santa Confraria, que nos ajuda a organizar Fizemos o primeiro ano passado E agora esse ano o segundo com um incremento a mais que é a Santa Cruz Filarmonia Que vai dar um brilho mais no show Agora eu estou aqui com a Sandra, que é da Orquestra Santa Cruz Filarmonia E ela vai me falar um pouco sobre esse projeto, como vai ser essa experiência essa noite, qual a expectativa dela Tudo bem, Sandra? Tudo bem Então a Orquestra está lá no camarim e já está super animada e entusiasmada para esse concerto Vai ser a primeira vez que a Orquestra acompanha uma banda, né? Então a expectativa está bastante grande Então tá, é isso aí, Sandra, um bom show, uma boa noite para você Muito obrigada E aí, Sandra, um bom show, uma boa noite para você E aí, Sandra, um bom show, uma boa noite para você E aí, Sandra, um bom show, uma boa noite para você E aí, Sandra, um bom show, uma boa noite para você E aí, Sandra, um bom show, uma boa noite para você